O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me recebe, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus, Mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome. Mas nós lhe o proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, Não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, Esta segunda-feira, iniciando a vigésima sexta semana do tempo comum, Ainda iluminados pelo mês dedicado à Sagrada Escritura, A essa mensagem tão específica, Ao redor dela nós nos encontramos. Nós aqui presentes, Você em casa, acompanhando, Você que está recebendo essa palavra ao longo do seu dia, Deixando-nos, Deixando-nos se aproximar um pouquinho mais Desses ensinamentos que daqui nascem. O Senhor volta, retoma o caminho do discipulado, Que é marcado pelo serviço. Mais do que pretensões de grandeza, O Senhor quer que os seus sejam servidores. E esse é o convite grande que o Senhor faz. Não quer que o discípulo se perca Nas pretensões múltiplas que podem aparecer no coração, Mas quer o serviço. Serviço, antes de tudo, ouvir a palavra. Percebamos que quando Jesus está com os seus, Já nem estavam escutando a Ele. Tinham pouca disposição para ouvi-Lo. Ficavam atentos ao que surgiria de grande. Atentos às grandezas que o Mestre faria. Atentos às suas propostas grandes. E Jesus está ensinando na pequenez do dia a dia. E eles não estavam atentos a isso. Então, a liturgia nos chama a atenção. Porque se nós não estivermos atentos a ouvir, Ao seu chamado, ao seu convite, Ficaremos presos a outras propostas. A outros ideais. E a igreja, parece que atento a esse convite também, Nos convida. Cuidemos com a mensagem. A mensagem. E a leitura que nós ouvíamos, Profecia de Zacarias, Aponta para essa realidade. Se nós formos olhar ao longo da história também, Deus foi muito caprichoso na mensagem. Serviu-se de diversos mensageiros. Muitos estiveram a serviço da salvação que a leitura primeira acenava. Muitos foram colaboradores desta mensagem. Mas o que importa é a mensagem acolhida. Os discípulos parecem que não estavam tão atentos a isso. Eles queriam ser mensagem. A grandeza a ser acolhida não é o mensageiro, Mas a mensagem que ele transmite. É isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor espera de nós. Nós somos pequenas mensagens. Tanto que a igreja nos ensina imagens vivas do Senhor. Somos imagens semelhantes dele. Não para anunciar a nós, Mas para anunciar aquele que é o Criador. Os discípulos não estavam tão atentos a isso. Nós também estejamos. Nós estejamos atentos. Toda a nossa dinâmica de vida, de ação, São pequenos ensinamentos também. Está acontecendo isso? Por meio da nossa ação, Por meio da nossa caminhada de vida, De fé, de comunidade, de família. Isso acontece? Pequenos não estão sendo escandalizados na fé que tem? Quando a olhar para nós, Nossa, mas eles rezam tanto. E ainda tem isso na vida? Eles se debruçam em fazer novenas? E ainda tem isso na vida? Ainda estão com isso? Estão agindo dessa maneira? É o convite que o Senhor nos faz. Somos pequenos mensageiros, Mas a mensagem precisa estar em evidência. A mensagem do Senhor. Porque essa mensagem salva. É a mensagem do Senhor. Mensagem do Criador. E a criança expressa essa dependência tão grande do Senhor. O nosso anúncio não pode ser por nós mesmos. Mas precisa estritamente estar vinculado com Ele. Aí sim, a mensagem se tornará viva, expressiva, conhecida e, claro, vivida. Que o Senhor nos ajude. E ao olharmos hoje para São Vicente de Paulo, Que grande mensageiro. Porque a mensagem foi conhecida pelas mãos dEle. Pelos gestos dEle. Conhecido como apóstolo da caridade. Apóstolo do amor. Que nós também o sejamos. Na vida pequena, do dia a dia, nas durezas, nos embates. Que a vida nos reserva diariamente. O Senhor nos acompanha. Ficou conhecido porque deixou Deus agir nele. Deixemos também nós, o Senhor, agir em nós. Começando hoje. Que o Senhor nos abençoe. E potencialize o amor que está dentro de nós. Não sufoquemos o amor que a Sagrada Escritura quer despertar em nós. Peçamos essa graça. E abramos o coração a esta mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.